Bom dia pessoal, sou o Luiz da Conte e Soluções Imobiliárias Hoje eu vim apresentar pra vocês essa linda casa aqui no Moarama Próximo a Fundação Bradesco, Mercados, Padarias, Ponto de Ônibus E é isso pessoal, vem comigo, dá uma olhada nessa casa Podemos ver o banheiro Completo já, com box Dá uma olhada nessa cozinha Bem grande por sinal Já vem com pia de mármore, móveis de alta qualidade Dá uma olhada nesse espaço pessoal Aqui do lado temos o quarto, bem grande por sinal E é isso pessoal, para mais informações Entre no nosso site e agende uma visita conosco Valeu!